60 anos de trabalho de fisioterapia foi coto e foi quebrou a geladeira. Eu tinha feito rancho por um mês, que é sempre fácil e tem marinha de comprar coisa e coisa, e carne e coisa, encheu o friso de carne, tava tudo bom. Eu passei a vida inteira deixando de viajar, deixando de sair, almoçar uma hora, pra comprar um aparelho pra ficar no sujeito. Essa é a história da Maria Fraga. E assim como ela, temos muitas outras famílias que passaram por isso. A propaganda do Melo é um desrespeito com todos aqueles que perderam tudo aquilo que construíram. Melo, a cidade não melhorou. Tu não conhece a realidade do nosso povo. De todas as cidades da região metropolitana, nós éramos a única com um sistema robusto e capaz de impedir que as casas se perdessem, que os negócios fossem destruídos, que vidas fossem ceifadas. Mas a tragédia não acabou. Há muitas famílias que precisam de atendimento. Eu vou garantir na prefeitura que cada centavo dos recursos federais chegue em Porto Alegre pra quem precisa. Maria foi fundamental para conseguirmos o auxílio-reconstrução para as famílias e a suspensão da dívida do estado do Rio Grande do Sul. Tem o apoio absoluto do presidente Lula e será a prefeita que vai trazer verbas, obras e investimentos do governo Lula para Porto Alegre. Vou trabalhar junto com o governo federal para fazer as obras necessárias para a proteção da cidade. E com a cidade protegida, vamos trabalhar para que mais mães e pais tenham seus filhos bem alimentados, bem cuidados e aprendendo nas creches e escolas. Com novas policlínicas, aumentando o número de equipes de saúde da família e ampliando o efetivo da guarda municipal, vamos levar saúde e segurança aos bairros e comunidades da nossa cidade. Junto com o presidente Lula e ao teu lado, vamos mudar Porto Alegre de verdade e mudar para melhor.